A festa na comunidade foi agraciada com uma partida de futebol entre o time da Prefeitura Municipal e da Comunidade. O povoado Baturité esteve em festa neste dia 31 de julho. Para mim, isso aqui é uma glória, é uma vitória, porque nós estamos construindo juntos para servir quem mais precisa ou mais necessitado. A Prefeitura Municipal de Chapadinha entregou para a comunidade a unidade integrada Raimundo Antão Filho, totalmente estruturada, aclimatizada e pronta para receber os alunos da Rede Municipal de Ensino. Todos os investimentos que nós estamos fazendo na educação, são investimentos de qualidade que visam sobretudo aos alunos. O Colégio Raimundo Antão Filho, formato de uma colmeia, cinco salas de aula aclimatizadas, funcionando da creche até educação de jovens e adultos. Então isso que é o melhor para a educação do nosso povo. Graças a Deus, é por isso a minha emoção, porque a comunidade estava esperando. Tenho que agradecer ao prefeito, tudo ele fez direitinho para depois a gente conquistar isso aqui. Para mim é uma grande satisfação poder estar reinaugurando essa escola. Para nós é muito gratificante ver essa alegria, a emoção da nossa gestora. E nós agradecemos muito a isso pela sensibilidade do nosso prefeito, que ele tem lutado muito em prol da educação. Não só da educação, mas da saúde, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Na ocasião, o prefeito Magno Bacelar e toda a sua equipe de governo também agraciou a comunidade do Baturité e povoados vizinhos com uma nova unidade básica de saúde. Muito mais do que na saúde, o que a gente vê aqui é uma síntese do governo. Você está reinaugurando a escola, nós estamos reinaugurando esse belíssimo posto de saúde, uma escola climatizada para as crianças, então saúde e educação. A infraestrutura de todo o povoado que foi feito e a água que é vida para essa comunidade. Eu me sinto muito feliz, que é um patrimônio dado pelo nosso prefeito, que é muito sensível às questões da saúde, por ser médico, pela sua pessoa, humanístico, uma pessoa realmente muito comprometida com as questões sociais, sobretudo as pessoas da zona rural. Uma satisfação, né, e a gente aprova do que um governo que se preocupa com a população, de um governo que ama o seu povo. O melhor benefício que foi feito, será que tem um patrimônio melhor do que esse? Eu tenho certeza que esse 30 dias que o Magno tem aí vai fazer todos os postos de saúde, todos que estão aí. Doutora, odontóloga, não é fake news, é formada, capacitada para atender aqui no Baturité, certo? Toda a comunidade. Então, doutor Magno não é fake news, doutor Magno traz a verdade, a dignidade para o povo que mais precisa em Chapadinha. Eu me sinto muito orgulhosa, né, e primeiramente a gente quer agradecer a Deus e o nosso prefeito por ter solicitado, né, o pedido da comunidade daqui do Baturité, que nunca teve, né, um consultório tão bonito como esse, amplo, né, como vocês verem, com uma cadeira nova, com uma ultrassom, um aparelho de hall-x, onde só tem consultório particular. Nós temos aqui no Baturité, nós temos uma dentista aqui atendendo o povo, tanto daqui do Baturité, como da Redondez. Então, doutor Magno, a gente quer lhe agradecer por esse carinho especial com o povo daqui do Baturité. E nós vamos continuar, até o dia 31 de dezembro, inaugurando muitas obras na saúde, permanentemente, com uma ampliação do APA, mais ainda, mais sala de cirurgia, as lavanderias, todos os equipamentos modernos que nós estamos fazendo, com segurança, com firmeza, porque nós estamos trabalhando com aquilo que é do povo, e para o povo nós temos que fazer com muita responsabilidade, e essa responsabilidade nós temos. Então, essa é a síntese do governo do Magno, que é cuidar das pessoas, que é cuidar bem. E é isso que nós estamos sintetizando nessa noite de alegria, num dia histórico para essa comunidade e para a Chapadinha.